Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage E nesse vídeo a gente vai discutir aí sobre os requisitos de monetização de vídeos na plataforma Facebook A galera tava querendo aí um concorrente à altura do YouTube Facebook tá crescendo aí e já é possível monetização na plataforma Só que vocês tem que seguir em alguns requisitos aí que a gente vai ver aqui agora, tá? Lembrando que vou deixar essa página aqui na descrição deste vídeo, caso vocês queiram acessar, tá? Aí vocês podem acessar todos os detalhes, todas as informações que tem aqui, tá? Eu vou fazer um breve resumo aqui pro vídeo não ficar muito extenso, tá? Então vamos nos principais tópicos aqui Tá, vamos aqui para os formatos proibidos Conteúdo apresentado nos seguintes formatos não pode ser monetizado no YouTube Tá? Vídeos estáticos Vamos expandir aqui pra ver o que tem aqui Conteúdo que tem uma imagem estática e pouco ou nenhum movimento Tá? Coisa que a gente vê muito hoje no YouTube É... Muitas vezes o cara ele coloca uma imagem estática Só que o cara ele tem uma dicção boa O cara ele está comentando bem um assunto do seu interesse Então você assiste o vídeo até o final Tá? Eu no meu ponto de vista eu acho injusto que esses conteúdos não tenham monetização Lógico nessas condições que eu falei aqui É... Porque as vezes o cara coloca uma imagem estática Porque o cara por algum motivo ele não quer aparecer Tá? Ou pra proteger a sua privacidade E daí o cara fala Só que o cara tem uma... né? Tem uma dicção boa O cara passa uma informação boa O cara entende daquilo que ele fala É... Então eu acharia bem injusto Coisa que no YouTube você pode fazer ainda Não sei se daqui a alguns meses ou futuramente eles podem mudar isso Porque o YouTube também ele é uma plataforma que está em constante mudanças E talvez isso não seja possível no futuro Tá? Mas hoje eu vejo muitos canais ainda monetizados Rodando anúncios Tá? Fazendo esse tipo de conteúdo Tá? E aliás tem conteúdo muito interessante nesse formato aí pessoal Então ó... A gente já vê aqui Já no primeiro aqui a gente já vê que o Facebook ele vai ser bem mais rigoroso Então... É... Vamos ver o restante aí Enquetes de imagens estáticas Então é... Pra quem gosta de conteúdo A imagem fica parada na tela Já o Facebook já não é uma boa plataforma pro seu conteúdo Se quiser se adaptar Se quiser monetizar vai ter que se adaptar à plataforma Conteúdo publicado apenas para aumentar o envolvimento Pedindo para as pessoas reagirem a perguntas realizadas pelo conteúdo Conteúdo publicado apenas para aumentar o envolvimento Pedindo... Ah tá... Vamos supor que você colocou uma enquete lá Que nem tinha muito nas eleições de 2018 Ah... Quem vai votar em Jair Bolsonaro dá um like Quem vai votar no Haddad... É... Dá uma risadinha Coisa assim... Entendeu? Tinha uns vídeos rodando lá e... Então esse tipo de conteúdo também já era Isso daí... Não vai ser possível monetizar esse tipo de conteúdo Apresentações multimídia de imagens Deve ser de slides Conteúdo que exibe principalmente imagens estáticas reproduzidas em sucessão Tá... Tem uma imagem Daí depois passa outra imagem Coisa que a gente vê muito no Facebook também O Facebook... O Facebook... No YouTube... O YouTube permite Tá... O YouTube ainda está permitindo isso aqui Desde que tenha uma narração Se você coloca ali um slide Você faz uma narração interessante por cima Pro YouTube... Tá... Tá de boa Você pode monetizar conteúdos assim Também vejo bastante canais Inclusive canais sem narração Com esse tipo de conteúdo O YouTube ainda está... Eu acho que ainda está aceitando Mas eu acho que isso eles vão tesourar em breve Porque já tem alguns... Alguns canais aí Que eu já vi que perderam a monetização Por causa desse tipo de conteúdo aí Mas em alguns canais eu vejo que os caras às vezes colocam a foto ali Tá... Daí vai passando outra foto Às vezes coloca um texto embaixo Com mais informativo A gente não fala nada Coloca uma música de fundo Então eu acho que esse tipo de conteúdo tá... É... Eu acho que vai ser extinto do... Do YouTube Quer dizer... Extinto não Se a pessoa quiser ganhar dinheiro com ele Vai ter que se adaptar Vídeos em loop Por exemplo, você pega um videozinho lá E aquele vídeo fica se repetindo Entendeu? Às vezes está passando uma mensagem ali Então é... Se você não tiver um conteúdo visual bacana Não importa se a sua narração é boa Pelo que eu estou vendo aqui pessoal Pelo que eu entendi até agora Se você tem uma narração bacana Mas... Conteúdo visual tem fotos Ou tem... Que nem aqui está dizendo Conteúdos... Que faz loops Um vídeo repetindo Então já... Já não vai dar certo Tá... Montagem de texto Conteúdo que exibe principalmente imagens fixas Ou em movimento com sobreposição de texto É o que eu falei agora Por exemplo, tipo... Às vezes eu vejo muito no YouTube Por exemplo, há 10 atores que fumam, por exemplo Aí o cara coloca lá a imagem dos atores, né E daí coloca uma legenda embaixo Com o nome do cara Quando que ele começou a fumar Mais ou menos isso Então esse tipo de conteúdo também é proibido Comportamentos a seguir podem levar à monetização reduzida Ou restrita do seu conteúdo Ou seja, o famoso cifrão amarelo do YouTube, tá? O que que não pode fazer aqui? Compartilhamento fabricado Conteúdo fabricado... Publicado por uma página Que é distribuída de forma artificial Geralmente para compensação, tá? Eu acho que... O cara ele posta alguma coisa Com o intuito não de oferecer um entretenimento ali pessoal Mas com o intuito de gerar algum clique Ou vender alguma coisa Cara, isso daqui vai ser... Vai ser complicado Principalmente a galera aí do marketing digital Tá? Vai sofrer bastante com isso aqui Isca de envolvimento Conteúdo que incentiva as pessoas a clicarem em um link Ou a responder a uma publicação Por meio de curtidas, comentários ou compartilhamentos Que é o que eu comentei logo acima Mais ou menos isso Conteúdo que incentiva as pessoas a clicarem em um link Ou a responder a uma publicação por meio de curtidas, comentários ou compartilhamentos É mais ou menos como uma enquete ali Só que eu acho que vai da interpretação Pra ver se vai cortar a monetização de vez Ou deixar ela limitada Se bem que é praticamente a mesma coisa, né? Solicitação de envolvimento Conteúdo que solicite remuneração em troca de comportamento extremo Como consumo de substâncias não comestíveis Exibição de conteúdo explícito Consumo de drogas, tabaco ou álcool Desnudamento ou outro comportamento sexual Originalidade de conteúdo limitada O conteúdo que praticamente Todas essas Isso que a gente viu até agora O conteúdo que consiste principalmente em algo pouco original Ou adaptado de outras fontes Com valor agregado limitado ou irrelevante Então aqui o que a gente pode perceber aqui E os reacts, tá? Muita gente faz reacts no YouTube Às vezes o cara fica olhando ali Não faz um comentário, nada Mas pelo jeito que tá falando aqui nessa questão Acho que vai ser bem rigorosa, viu? O conteúdo que consiste principalmente em algo pouco original React já é um negócio pouco original Porque você tá copiando praticamente Todo o conteúdo de um outro canal ali Pra você reagir, né? Eu considero pouco original Mas depende também da interpretação ali Do pessoal ali Ou adaptado de formas De outras fontes Nada contra os reacts Eu também faço reacts aqui no canal, tá? É... Tipo pessoal que tem gente que tem criatividade Mas tem alguns que deixam pouco a desejar Outras fontes com valor agregado limitado ou irrelevante Tá? Eu acho que é mais ou menos esse vídeo assim react Ou tipo um cara que pega alguma coisa E acrescenta pouco Só coloca uns textos ali Ou coloca imagens Ou quem copia stories também, né? Stories de famosos E daí coloca só a vinheta inicial ali do canal E depois coloca algo final ali pedindo curtida Então esse tipo de conteúdo, ó Então o pessoal aqui tá falando que Só tá esperando o concorrente à altura do YouTube Tá? Aqui na questão do... Olhando pro Facebook não é bem assim Vai ter que ralar um pouco aí pra conseguir Aí se você faz o conteúdo original Você não consegue curtida Tá? Você não vai conseguir É... Atingir ali os requisitos Porque tem uns requisitos Que você... Pra você começar a monetização Tem um número de curtidas Que você tem que seguir Tá? Deixa eu ver se eu consigo até encontrar aqui Tá? Tem um número de curtidas Tem um número de minutos Tá? O vídeo parece que ele não pode Essa questão eu não... Eu não encontrei ainda Pra falar aqui pra vocês Mas eu posso até fazer outro vídeo Tem um número de curtidas Que você tem que ter Eu acho que é... Que é 10 mil curtidas Se eu não tô enganado Na página Aí tem os minutos E tem também a... O cumprimento do vídeo Tá? Que eu acho que é 3 minutos Então esse daí Eu não posso falar com certeza Pra vocês Mas eu acho que é isso aí Me corrijam aí nos comentários Se eu tiver errado Beleza? Então o vídeo de hoje foi isso Espero que tenha te ajudado A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E beijo do nego E aí E aí